Olá, internauta. Estou aqui com o padre Tony Palmer, que é da Igreja Anglicana. Ele está aqui conosco neste encontro que está acontecendo na Casa de Lavrinhas, a Canção Nova. Padre, qual o seu ponto de vista do ecumenismo na igreja? Ecumenismo na igreja é fundamental na missão que Cristo deu para nós. A missão da igreja é simples. João 3,16 Deus amou tanto o mundo que enviou seu único Filho. Jesus veio ao mundo para mostrar a todos que Deus os ama. Jesus nos deu a mesma missão para mostrar ao mundo o amor de Deus Pai para com todos. Mas Jesus disse em João 17 Enquanto nós não nos tornarmos um O mundo não vai acreditar que o Pai o enviou E nem o mundo vai acreditar que Deus ama o seu Filho, assim como Deus ama o mundo. Então, enquanto nós não nos tornarmos um, nós nunca vamos concluir a missão que Deus nos deu. Portanto, o ecumenismo é fundamental e importantíssimo para a missão da igreja. E o ecumenismo não é perder a sua identidade. Estando unido a um irmão, uma irmã de outra religião, denominação, não quer dizer que você vai perder a sua identidade. É, encontrando a unidade todos em Cristo e tendo um comum salvador. Por isso, ninguém precisa ter medo do ecumenismo. Nós somos chamados para sermos um e um nós seremos. Obrigada, internauta. Web TV CN, a tecnologia a serviço da evangelização.